Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A modelo Jaqueline Oliveira, famosa por vencer o concurso Miss Brasil 2013, mostrou toda sua beleza, estilo e sensualidade em suas redes sociais na última semana. Ela aproveitou os dias ensolarados em Florianópolis e compartilhou momentos de lazer com seus seguidores no Instagram. Em uma das postagens, a namorada do cantor Mariano, da dupla com Munhoz, aparece deitada sobre uma canga na praia, usando um biquíni rosa com detalhes metalizados, realçando seu belo corpo, sua barriga tonificada e suas curvas definidas. Para completar o look de praia e se proteger do sol, Jaqueline Oliveira também usou boné e óculos escuros. Na legenda da publicação, ela escreveu, compilado desses dias incríveis que passamos na Ilha da Magia, referindo-se a Florianópolis. Ao compartilhar o post, Jaqueline recebeu muitos elogios carinhosos de seus fãs e amigos, aquecendo o clima nas redes sociais. Mensagens como que mulher linda, maravilhosa em todos os aspectos, uma verdadeira rainha da beleza e é simplesmente deslumbrante encheram os comentários. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!